Música Presidente da República, se for apoio da Cidadão Sira, Tuirgbit, Nebeiha. Presidente da República, José Ramjorda Hateten, Gabinete Palácio Presidencial, se for apoio da Cidadão Sira, Nebemak Hatoona, Sira-Nia Proposta, o deusso apoio financeiro, proposta a Cidadão Sira, Suquemete, Baia Palácio Presidencial, Presidente da República, se for apoio da Cidadão Sira, Tuirgbit, Nebeiha. No mosco ordena o governo, liu-lhe o ministério relevante, a nesse Ministério Solidariedade Social na inclusão, no nebelebuca a solução da proposta a Cidadão Sira, Sira, Suquemete, Baia Palácio Presidencial. Itacímo, depois Arei, Boat Balum, 1% ou 2%, Presidência é bela ajuda, ajuda, Boat Balum, Tuir regras, Tuir lei, Boat Balum é ver lá os competências presidenciais, no ministério Solidariedade. Orçamento, mas orçamento geral da presidência, e elementos balum, ao beliboc, orçamento, mas presidência lá os ministérios Solidariedade, presidência lá os ministérios de obras públicas. Portanto, Boat Balum, e didacbelarei o orçamento presidenciais, e nem a portal, o governo, agora é, se é o beliboc, ouçam e tuam engené, para ajuda e dané, e não vá, mas nele, a responsabilidade, toda a presidência. Boat Balum é ver, agora é, que o governo, mas tem que falar, acolhia-te na primeiro-ministro, colaboração dia com o governo, a Ruka vai primeiro-ministro, banhe-me, e o staff, ou não, tal, ainda, por favor, tal, mas também, e dané. Antes, gabinete e presidência da República, simulou na proposta, a motocrijo nen, o cidadão será de beijo, o apoio financeiro, o barralou estudo, no nosso negócio. Adérito Siménez, bem-vindo de Siménez, E.G.A.M.N. 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 Obrigado.